Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como atualizar seus drives de maneira fácil e automática É somente necessário você instalar um programa chamado Drive Booster que é gratuito e ter conexão com a internet O mesmo vai fazer um scan em seu PC ou notebook, vai ver os drives que estão instalados e vai fazer uma verificação online para ver se há atualizações desses drives Basta você fazer o download e instalar como qualquer outro software, não tem segredo, sempre clica no setup e dando próximo, próximo, próximo Eu abri aqui o meu e vou voltar para a tela inicial onde tem esse botão verificar bem grande Você vai clicar no mesmo, se já instalou clica aí, se não instalou pausa o vídeo, instala e clica no botão verificar Pois ele vai fazer o scan em sua máquina dos drives que não estão instalados e nos drives que são necessários fazer atualizações Caso o mesmo tenha no servidor do mesmo, pois ele faz essa verificação online Esse número 15 foi do scan anterior, ele vai achar os mesmos 15 Aí vocês podem ver que apareceu a mensagem de extremamente antigo para todos Aqui nessa parte esquerda tem essa primeira opção que vem padrão marcada Onde estão todos selecionados, você pode marcar para atualizar 1, 2 ou 3 Eu vou deixar marcado todos e vou clicar em atualizar agora no canto superior direito Ele vai dar essa mensagem exibindo informações Onde pode dar tela preta, pode também apresentar travamento de algum programa que esteja aberto Então feche todos, também pode desconectar, pois se ele atualizar a placa de rede É normal que ele desconecte e conecte no mesmo instante Agora ele vai, depois de ter dado o ok, ele vai baixar Ele já verificou os drives, então ele vai baixar E vocês podem ver que está em 1% Vou dar uma adiantada aqui no vídeo Para não demorar muito E esse procedimento pode levar vários minutos, pessoal Até mais de hora, a depender dos drives que vão ser baixados Aí ele exibiu essa mensagem, pois ele quer que você crie um ponto de restauração Basta clicar em ok caso você queira E cancelar caso não Eu dei ok, pois se der algum problema aí eu volto a restauração E ele vai voltar para o ponto antes de instalar os drives Aí na versão Pro você pode marcar para ele baixar automaticamente E você pode também clicar aí nessa opção reiniciar automaticamente o PC Pois há drives que para instalar é necessário você reiniciar Teve um que falhou ali Adiantei o vídeo para não ficar tão longo Há um que falhou Então, esse um que falhou aí Que está listado como extremamente antigo Eu vou instalar ele e depois reiniciar a máquina Então vocês aguardem aí que eu vou reiniciar a máquina E vou instalar o mesmo Pronto, pessoal Para você que esperou aí eu reiniciar a máquina Já reiniciei Agora vou clicar em verificar agora Para ele fazer toda a verificação novamente E poder instalar aquele drive que deu erro Às vezes pode ser que dê erro em mais de um Porém no meu só deu erro em um Às vezes também não dá erro O que é muito bom Pois reiniciar a máquina Ter que esperar é um pouco chato Vamos aguardar aí terminar o scan Pronto, terminou Agora basta clicar em atualizar agora Aguardar E eu tive que adiantar Porque demorou mais de 20 minutos Para fazer essa atualização Restante Todos estão atualizados Como vocês podem ver Os 15 E é isso aí, pessoal Se você gostou Curta e assine o canal Muito obrigado por sua audiência E até a próxima Até a próxima Obrigado.